Um dos segundos, o segundo grande mal dessa época, quando o assunto é ministério, chamar de liderança, o primeiro é esse, é que as pessoas nunca conhecem a Deus, elas não podem conhecer a si mesmo e elas são pedra de tropeço para a igreja, pessoas que não são ensináveis, que nunca se humilharam, que nunca se quebrantaram, a concepção que tem de Deus é de um ídolo, a segunda é essa aqui, é que a segunda tragédia maior é quando alguém diz, eis-me aqui, sem que nunca tenha dito, ai de mim. Então se faz uma conferência missionária, chama as pessoas lá na frente e está todo mundo dizendo, eis-me aqui, vou para o seminário, quero ser pastor, e em muitos lugares não vai mais para o seminário, basta uma reunião de três dias aí, alguém põe a mão na cabeça e diz, você já tem a unção e você já é pastor, estudar para quê? aí aparece os teólogos do Twitter, os teólogos do Facebook, que sabem tudo, e que nunca estudaram nada, e que nunca aprenderam nada, mas o problema maior não é esse, o problema maior é esse que eu estou mencionando, elas aprendem a dizer, eis-me aqui, sem que nunca tenham dito, ai de mim. Aqui perceba o seguinte, quando ele se depara com quem Deus é e consequentemente com quem ele é, vem um clamor do seu coração, de quebrantamento, de humilhação, de súplica, ai de mim, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuros lábios. Ele diz que ele é tratado, porque vem lá um ser celestial com brasas tiradas do altar, toca nos seus lábios simbolizando a remissão de pecado, a redenção, e ele é curado do seu mal, e o texto diz, depois disso, ele ouviu uma voz, que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Porque o chamado não pode preceder a salvação, nem a santificação, nem a regeneração, nem a justificação, mas essas coisas precisam preceder o chamado. Alguém que diz, eis-me aqui, precisa lembrar o dia em que ele disse, ai de mim, e precisa continuar dizendo, ai de mim, ai de mim, ai de mim porque não sei pregar, ai de mim porque não sei evangelizar, ai de mim porque não sei orar, ai de mim porque estou caindo outra vez nos mesmos pecados, ai de mim porque eu preciso da tua graça, ai de mim para eu suportar os desafios do ministério. E meus queridos, na medida em que nós nos deparamos com essa capacidade de súplica, de quebrantamento, de dependência de Deus Todo-Poderoso, é que de fato ele vai moldando nosso caráter, ele vai nos tornando aptos para fazer a obra dele e o fato é que a visão aqui não pode ser da teologia da prosperidade, do evangelho coach, terapêutico, aqui tem que ser a perspectiva da renúncia, do comprometimento, do despojamento, do quem quiser vir após vir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e só então siga-me. Perceba que o vocacionado, antes de olhar para qualquer coisa que diga respeito ao seu interesse, ao fato de que ele deseja se completar em alguma área, se autoafirmar, se tornar midiático, famoso, importante, ele tem que estar desejoso, é de morrer para si. Só assim ele poderá ser benção no reino de Deus. Então o texto diz que aquele Isaías, depois de dizer, ai de mim, ele pôde dizer, eis-me aqui. E quem é que está dizendo, eis-me aqui? Alguém que teve uma visão da glória de Deus. Alguém que teve uma visão do seu pecado. Alguém que foi capaz de clamar pelo socorro que vem do alto. Para obter o perdão, a graça e a remissão dos seus pecados. E alguém que agora vislumbra o chamado de Deus, na dependência de Deus, confiando na graça de Deus. E aí Amém.